Olá, como é bom, né, chegar a sexta-feira e chegar também o momento aqui na Banda B da gente parar pra ver boas notícias. E esta semana eu vou contar histórias de amor, de esperança e também de cura. Nossa primeira história é com relação à pandemia do coronavírus. Pela primeira vez em quase quatro meses, o Brasil registrou uma queda na transmissão do coronavírus. É, nesta última semana, a taxa de contágio, que indica para quantas pessoas, em média, cada infectado transmite o vírus, foi calculada em 0,98. Ou seja, cada 100 pessoas contaminadas, contagiam outras 98. Isso significa que a taxa de contaminação está diminuindo. Mas não vamos descuidar não, hein? A pandemia continua aí e é preciso todos os cuidados. E vamos falar de amor? Que tal a gente dar um pulinho lá em Belo Horizonte pra contar a história do Marcelo, um pai de primeira viagem que faz qualquer coisa pra não sair de perto do filho internado. Por causa da pandemia, o Hospital de Belo Horizonte só permite a entrada de um familiar para cada paciente internado. Como o Heitor, de 11 meses, que tem um problema na bexiga, está sendo amamentado, é a mãe quem acompanha o filho. Mesmo assim, o pai, o Marcelo, não sai de perto e montou um acampamento improvisado no carro da família, com colchão, balões e mensagens de amor. Tudo pra que a mãe e o filho, né, a esposa, possam ver lá do alto. Lindo, né? Mas eu quero falar um pouquinho mais de amor com a história de um casal de namorados lá da França. A jovem tem alopecia, que é uma doença que provoca a calvície e precisou raspar a cabeça. Contou com a ajuda do namorado. E olha só o que aconteceu. O vídeo mostra o momento difícil da jovem, que tentou deixar o cabelo crescer, mas não teve jeito não. Aí ela pediu a ajuda do namorado para raspar tudo. De repente, sem que ela soubesse, ele imediatamente raspa a própria cabeça, em um gesto de solidariedade e amor, que a fez chorar de emoção. E agora uma pitada de esperança, uma terapia inovadora, que une a estimulação elétrica e magnética, fez com que um homem paraplégico voltasse a andar. A técnica foi desenvolvida por cientistas da Finlândia e pode ser aplicada em pacientes com paraplegia incompleta, que tenham as funções motoras e sensitivas ainda preservadas. É o caso deste homem de 47 anos, que tinha perdido parcialmente os movimentos das pernas por causa de uma lesão na medula espinhal. Depois de um ano, ele conseguiu dar os primeiros passos. Isso que ele nem conseguia ficar em pé sequer sem ajuda. E para fechar, uma boa notícia que vem aqui de Curitiba, no próximo dia 2 de setembro, depois de um grande esforço da sociedade, vai ser inaugurado o Erastinho, o maior hospital do sul do Brasil, especializado para atender crianças com câncer. A construção do hospital durou um ano e meio, com uma série de campanhas de doações. Idealizado pelo Hospital Erasto Gettner, referência no tratamento do câncer no Paraná, o Erastinho vai atender exclusivamente crianças e adolescentes, numa estrutura de quase 5 mil metros quadrados. Vai ter capacidade para até 17 mil consultas, 500 cirurgias e mais de 85 mil procedimentos por ano. É ou não é uma boa notícia? E assim eu termino essa rodada desta semana com boas notícias. Com certeza, na semana que vem, eu volto para a gente dar mais uma respirada de boas notícias aqui na Banda B.